Não dá para desassociar a questão da melhora que a gente vem tendo de jogo para jogo. Obviamente nós sabíamos do grau de dificuldade do enfrentamento. Nós enfrentamos uma equipe que tem uma manutenção de um elenco de uma temporada para outra, com contratações pontuais, com nível de investimento muito alto. É a equipe que fez mais gols no Brasil hoje, depois de dois gols de zero hoje. Então nós enfrentamos um adversário que exigiu muito da gente. Como você bem disse, nós tivemos ao longo do primeiro tempo domínio do jogo. Então isso para a gente acaba sendo uma mescla de sentimento, porque a gente fica triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo a gente fica esperançoso em função daquilo que a gente viu a nível de atuação da equipe. E as reuniões, na verdade, elas são diárias, porque nós chegamos há 15 dias atrás, 16 dias atrás, e nós temos muita coisa para melhorar. Não é só simplesmente uma questão de qualificação de elenco. A gente precisa melhorar fisicamente aqueles que estão aqui, a gente precisa treinar essa equipe. Nós fizemos desde o dia que eu cheguei até hoje, nós fizemos três treinos com o time titular. Então assim, é muito pouco, mas a gente fica feliz pela resposta que os jogadores têm dado, mesmo diante das dificuldades que nós tivemos. E hoje nós tivemos inúmeros. Nós perdemos jogador na véspera do jogo, perdemos jogador no aquecimento. Então assim, a gente tem tido realmente muitos problemas, mas a gente não vai ficar debruçado neles. A gente vai continuar trabalhando para tentar minimizar os efeitos deles. Acho que todo jogador, principalmente no momento que a gente está vivendo, todo jogador faz falta. Eu falei depois do jogo do CSP que muito provavelmente, em função de ter mantido o Anicet no jogo, eu teria perdido para hoje. E foi exatamente o que aconteceu. E hoje nós perdemos o Guilherme. Então assim, são dificuldades que acabam se potencializando. E como eu disse desde a minha chegada, a busca vai ser sempre por minimizar os efeitos dos problemas, dos inúmeros problemas que nós temos. E eu vejo que a gente tem tido êxito nesse sentido. Vocês são, obviamente, os especialistas na análise, e é muito ruim a gente ficar fazendo alta análise o tempo todo, mas eu acho que é notório o quanto a equipe tem conseguido melhorar, ter um padrão, ter uma organização, ser um time mais sólido. E a expectativa é que a gente consiga fazer isso associado a resultados. Uma outra competição, a Copa do Nordeste, nós tivemos um azar, vamos colocar assim, de ter nos dois primeiros jogos, dois times numa condição muito privilegiada, o Fortaleza e hoje o Esporte. Daqui a pouco a gente vai começar a ter confrontos mais acessíveis dentro dessa competição. Mas o foco precisa ser o campeonato estadual. Tomara que a gente não perca ninguém de hoje para a quarta e que a gente possa assim ganhar opções para que a gente tenha uma equipe com padrão melhor, mas acima de tudo com mais opções para que a gente faça um grande jogo na quarta. É, a gente tem que viver o dia a dia e assim, vou te dar um exemplo. Hoje, quando chegou um determinado momento do jogo, eu já comecei a pensar na quarta-feira. Quando eu tiro o Tarcísio, que já estava um pouquinho desgastado, já estava puxando um pouquinho a perna ali, eu tiro, não porque ele estava mal no jogo, muito pelo contrário, ele fazia um jogo de bom nível. Mas o receio era de perdê-lo, porque eu já não tenho o escuro para a quarta, porque ele foi expulso no jogo passado. Se eu perco o Tarcísio, eu perco mais uma opção de dentro. Então, a gente precisa ter a maturidade nesses momentos de pensar no jogo da frente também. É óbvio que a gente quer ganhar, mas a gente precisa pensar também naquilo que é o emergencial e o emergencial é a gente conseguir o nosso primeiro título, que é garantir a classificação para a próxima fase do estadual. A gente precisa ir por etapas, principalmente pelo fato de a gente ter chegado aqui na condição que nós chegamos. Então, a gente vai, pode ser que em algum momento sim, mas a gente está pensando muito no hoje e agora a gente tem dois dias, vamos dizer assim, não para treinar, mas para recuperar os caras que jogaram hoje, para que na quarta-feira a gente consiga reproduzir mais um bom jogo e dessa vez conseguindo o resultado que para a gente é de suma importância. É assim, eu não gosto de avaliar a individualidade, porque futebol é um esporte coletivo. Só para dar um exemplo, o lance do primeiro gol não tem nenhuma participação dele no lance, já que ele estava lá dentro da área, marcando o primeiro pau, foi uma jogada típica. E é assim, eu prefiro mostrar, e aí vocês têm acesso a isso, só ver a quantidade de gols que o esporte fez esse ano e todos os gols por ali. É que você tem um limite. A qualidade, ela sempre vai sobrepor. Não adianta. Você vai jogar contra o adversário que tem esse nível de qualidade, é só ver o Juba, o esporte que recebeu várias propostas milionárias, o esporte não vende o Juba, porque é um jogador especial, o jogador que tem uma presença ofensiva muito forte, e a gente sabia disso, e a gente neutralizou, talvez até além da expectativa de uma firma, porque o poderio deles é muito forte ali. Então, assim, eu não individualizo observação de atleta, porque o esporte é coletivo. Amanhã o cara faz dois cruzamentos, sai dois gols, eu também não vou dizer que o cara foi o herói da partida. Eu só penso, e aí eu não tenho direito, mas eu vou ousar a dizer que quando, eu não achei nem que ele foi muito vaiado assim, mas quando o torcedor se volta contra o atleta que está fazendo a estreia dele, o primeiro jogo dele, nesse momento, o torcedor acaba fazendo com que um atleta que acabou de chegar, perca às vezes a oportunidade de gerar confiança, é que ele tem muita personalidade, e continuou no jogo, tentando o jogo todo. E eu disse na minha última coletiva, sobre o pré-jogo passado, que o torcedor é soberano, mas nesse momento que as dificuldades estão aí, eu não estou aqui para ficar debruçando essa dificuldade, ter o torcedor do lado, como nós tivemos hoje na maior parte do jogo, facilita as coisas, ou deixa elas menos difíceis. Então, tomara que o torcedor possa na quarta-feira comparecer, é um jogo muito importante, e a presença dele é de fundamental importância para que a gente se coloque em uma condição ainda melhor de fazer um grande jogo e conseguir essa vitória. Nós não tínhamos aqui, e aí quando a gente fala sempre em qualificar o elenco, a gente está falando sempre nessa condição de principalmente ter características diferentes. Eu acho que ele mostrou, mas repito, a análise individual é muito difícil, porque é um esporte que depende da interação de todos, mas é um jogador que eu tenho certeza, assim como o Thiago Enes, assim como foi o Ramires, assim como é o Diego, assim como será o Carlão, vão acrescentar muito naquilo que a gente tem de expectativa para a sequência. É difícil, porque eles também precisam do resultado, eles perderam o jogo hoje, parece, então eles também precisam do resultado. Mas o jogo de futebol é cheio de estratégias, a gente precisa estar preparado principalmente para colocar em prática aquilo que a gente tem como ideia, né? E obviamente tem que ter atenção naquilo que o nacional tem de potencial, se ele vai jogar um pouco mais fechado, ou se ele vai agredir um pouco mais, a gente precisa estar preparado para todas essas nuances.